E três novas estruturas náuticas foram inauguradas este fim de semana na região. O programa do governo do estado, além de incentivar o turismo em municípios de interesse turístico, deve gerar empregos e ajudar a movimentar mais de 500 milhões de reais por ano. A primeira estrutura foi inaugurada na praia municipal de Pereira Barreto, às margens do rio Tietê. O evento foi aberto ao público. A obra comporta entre 22 e 24 barcos simultaneamente. A expectativa é de um impacto positivo para a economia do município e de toda a região. A importância desta aqui para nós é enorme, tanto do ponto de vista físico, para natação, para pesca, para poder relaxar, descansar, etc. Também tem a importância financeira. Nós vendemos muito filé de peixes aqui, nós temos 100 pescadores cadastrados. Com carteira, são profissionais, que pescam o peixe, tiram o filé e vendem, congelam e vendem. E isso é uma atividade boa para a cidade. O investimento do governo do estado na estrutura de Pereira Barreto foi de 1 milhão e 400 mil reais. A construção faz parte de um programa de desenvolvimento do turismo náutico. A expectativa da Secretaria de Turismo de São Paulo é que ainda em 2024, 13 municípios do interior do estado já estejam com as estruturas náuticas inauguradas. Foi o desejo do governador Tarcísio de Freitas de que nós estivéssemos potencializando o interior, descentralizando os investimentos do turismo para o interior. São Paulo é pródigo, São Paulo é rico na oferta de rios, na oferta de represas, de reservatórios e na oferta da nossa costa. Portanto, nós temos em São Paulo um potencial náutico para o turismo incomparável. Além de Pereira Barreto, a cidade de Três Fronteiras também recebeu uma estrutura náutica, no valor de 1 milhão e 300 mil reais. Outro projeto semelhante foi realizado em Rubinéia, onde foram investidos 1 milhão e 200 mil reais. O potencial náutico paulista foi o que incentivou os investimentos que devem beneficiar um total de 13 municípios ainda este ano. Em todo o estado, são 4.200 quilômetros de rios navegáveis e mais de 50 grandes reservatórios. Nós temos aqui a possibilidade, então, de que os barcos, as embarcações, elas possam ter aqui o seu acesso. Portanto, nós estamos induzindo o investimento náutico no estado, o desenvolvimento da indústria náutica, ao mesmo tempo que também oferecendo a possibilidade nessas ligações, nessa conexão de desenvolvermos o ambiente para o turismo náutico no estado. O programa tem como objetivo entregar mais 30 estruturas náuticas até 2025, um investimento que pode chegar na casa dos 30 milhões de reais. Fazendo, dessa forma, um circuito no estado de São Paulo e possibilitando não apenas o turismo, porque essa estrutura não potencializa apenas o turismo náutico, mas a própria náutica em si, possibilitando que as embarcações utilizem a estrutura e desenvolvam, dessa forma, esse grande mercado. Importante incentivo para toda a região, principalmente aquelas cidades que trabalham muito com essa questão do turismo. Então, mais um projeto aí para a gente realmente ficar de olho e esperar que realmente frutos cheguem para a nossa região.